Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. Hoje nós vamos aprender mais uma expressão idiomática do inglês e a expressão de hoje é a nest egg. Are you ready? Let's go! A nest egg, que na tradução literal seria um ovo no ninho, é usada quando queremos dizer que alguém tem algum dinheiro guardado para o futuro e a nest egg pode ser traduzido como economias. Então veja a expressão nesses exemplos. When Indira inherited some money from her grandpa, she didn't spend it. She decided it was time she had a nest egg. So, she put it in an investment fund. Quando Indira herdou o dinheiro do seu avô, ela não o gastou. Ela decidiu que já era hora de ter algumas economias. Então, ela colocou o dinheiro em um fundo de investimentos. Pobre Bill, ele se casou com uma garota quando estava em um país estrangeiro e ela pegou todas as suas economias e ele agora não tem mais nada. Obrigado por assistir! E essa foi a nossa expressão idiomática do dia. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para quem quiser aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Obrigado por assistir! E até a próxima aula! E até a próxima aula!